Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julemes da Abelinha Arteira e estou hoje aqui com mais um vídeo para vocês. Eu mudei um pouquinho de cenário para mostrar para vocês um pouco do lugar onde eu moro. É uma delícia, simplesmente uma delícia. E hoje eu trago um vídeo diferente, um vídeo especial. É um mini vlog, eu digo mini vlog porque o vlog geralmente é coisa que acontece na hora, você já pega o celular, já está filmando, já está fazendo. E hoje eu vim trazer para vocês o mini vlog do dia que acabou o gás em casa, bem na hora de fazer o almoço. Sorte que eu comecei a fazer o almoço um pouquinho antes do horário que eu estou acostumada. Aí eu filmei, mostrando para vocês como a gente pode se virar para fazer o almoço em casa sem o gás. No meu caso eu usei a panela elétrica, aquela panela elétrica de arroz. Foi acho que uma das primeiras vezes que eu usei, porque eu ganhei no meu casamento, só que eu não usava, nunca precisei usar. E geralmente acabava o gás em casa e já ficava desesperada para comprar gás. E a gente tem armas, a gente pode fazer as coisas sem seguir a rotina completa. E hoje eu vim mostrar para vocês o que eu fiz no dia que acabou o gás em casa. Eu usei a panela elétrica. Se você quer descobrir, se você quer saber o que aconteceu nesse dia com esse mini vlog, é só continuar assistindo o vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado. Eu já devo ter feito uma introdução para esse vídeo, mas eu estou gravando agora porque me pegou de surpresa. Depois eu fui começar a fazer o almoço e o gás acabou, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que me virar. Eu vou usar... Eu estou aqui com carne moída. Ô, grudou aqui. Eu não tinha... Para ajudar, eu não tinha descongelado a carne. Ou assim. Ó, está congeladinha a carne moída. Eu estou aqui com a panela de arroz. Panela elétrica de arroz. Eu vou tentar descongelar a carne moída no banho-maria, ó. Então eu peguei aquela parte de plástico da panela. Vou colocar a água aqui para fazer o banho-maria. E vou colocar a carne aqui para tentar descongelar ela. Eu vou fazendo e vou vendo o tempo para depois eu falar para vocês. Então hoje é um vídeo especial, é um vídeo diferente. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode se virar quando acabar o gás e você precisa fazer o almoço. Tá certo? Já voltei a mostrar para vocês em que pé que está, né? As coisas por aqui e eu sem gás. Eu esqueci de falar que eu coloquei, ó. Dois ovos para cozinhar dentro da água para fazer o banho-maria. Já para, de repente, se não ficasse boa a carne, já para aproveitar o ovo, né? Mas está aqui a carne, ó. Ela ficou meio pré-cozida, mas descongelou. Então agora eu posso preparar ela normal na panela de arroz mesmo, na panela elétrica. A minha soja é que eu tenho um pouco de arroz pronto na geladeira, que também é só colocar e aquecer, né? Mas se fosse para fazer o arroz, eu podia fazer o arroz normal aqui. Aí agora eu vou aproveitar essa água que já está aqui. Ele está no aquecer aqui na panela, né? Que tem o cozinhar e o aquecer. O cozinhar eu fiz aí o banho-maria, descongelei a carne e também já cozinhei os ovos. Eu vou tirar os ovos e vou colocar alguns legumes para cozinhar agora aqui no banho-maria. Então para aproveitar, já vou mostrar para vocês como fazer a carne moída na panela elétrica, na panela de arroz. Então está aqui dentro. Eu estou aproveitando também um pouco do molho de tomate que sobrou de ontem, que eu fiz lasanha de abobrinha. E a gente adora a carne moída com abobrinha, que no caso era o que eu estava esperando fazer hoje. Então aqui tem a quantidade de carne moída que eu costumo preparar. Coloquei meia xícara de água com o molho de tomate da abobrinha. Aqui deve ter umas cinco tiras de abobrinha cortada, né? Em tiras. Aí piquei pedacinhos. Joguei um pouquinho de pimenta do reino, uma folhinha de louro, um pouco de sal. E agora é só deixar aqui no cozinhar. Em torno de 15, 20 minutos ela fica pronta. Você vai acompanhando para ver o ponto que você gosta dela. Mais sequinha, mais úmida. A abobrinha vai cozinhar junto daí. E depois, né? A hora que eu colocar aqui, eu já coloco os legumes para cozinhar aqui dentro, né? E vai cozinhar com o vapor do que estiver subindo da carne aqui. Então, bora lá fazer o almoço. Já vim mostrar como está ficando a carne. Eu coloquei a batata doce para cozinhar no vapor. Aí já está quase secando a carne. Agora eu vou tirar a batata doce daqui e colocar o arroz para terminar de aquecer. Então, pessoal, está servido o almoço. Feito totalmente na panela elétrica. Fiz uma saladinha. O ovo. A batata cozida. Aí o arroz que eu só aqueci na panela. Hoje não foi feito o arroz na panela de arroz. E a carne feita na panela elétrica. Então, está aqui meu pratinho com suco natural de maracujá. E bom almoço. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Depois desse dia que eu fiz o almoço com a panela elétrica, eu ainda me desafiei a ficar um pouco mais de tempo sem comprar o gás. Eu fiquei duas semanas sem comprar gás. Fazendo o almoço, fazendo o jantar, fazendo as coisas todas na panela elétrica. Eu descobri muita coisa que é possível fazer com a panela elétrica. Eu cheguei a fazer bolo. Eu experimentei uma receita de pão, mas não deu certo. Eu até filmei. Eu estava filmando a receita do pão. Mas como o pão no final não deu certo, então eu acabei não terminando de filmar. Então, eu não vou postar. Mas o bolo deu super certo. Eu já até postei a receita no meu Instagram. Vale muito a pena você tentar testar outras funcionalidades daquilo que você tem em casa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem. Vamos fazer o canal da Abelhinha crescer cada vez mais. No final do vídeo, para quem se interessar, eu vou deixar todas as minhas redes sociais para você poder me seguir, saber o que está acontecendo fora do YouTube. E um beijo e muito obrigada.